Esses jovens estudantes de 14 a 24 anos receberam nesta terça-feira o certificado de conclusão do curso de capacitação realizado no Céu das Artes e do Esporte de Pato Branco, em parceria com o CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná, preparação importante para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. Essa parceria surgiu ano passado com a Prefeitura Municipal de Pato Branco, a Agência do Trabalhador, o Céu das Artes também, então aqui nós temos o espaço do Céu das Artes onde esses cursos livres de capacitação acontecem. Esses cursos são cursos voltados para a área da empregabilidade, nós temos quatro cursos de momento, esses cursos são oferecidos uma vez por semana, geralmente aqui no Céu das Artes a gente ocupa a terça-feira à tarde, o horário compreende da 1h30 até 5h30 da tarde. É um grande projeto que vem para fortalecer as políticas públicas implementadas pela Prefeitura Municipal, um projeto que vem junto com a comunidade, que isso é tão importante, da gente cada vez mais passar, tirar os polos de educação, levar junto mais próximo da comunidade. E o CIE é um grande parceiro do município de Pato Branco, que vem a fomentar e ajudar diretamente aos jovens a entrar na primeira oportunidade para o mercado de trabalho. No curso eles aprenderam sobre ética e postura profissional, como elaborar um currículo, além de técnicas de oratória. Um encontro vai ali integrando ao outro para eles entenderem o que é o mundo do trabalho, a importância dessa capacitação, deles estarem então se preparando, buscando quais são as potencialidades deles, as fraquezas, se reconhecendo para que eles possam encontrar boas oportunidades. Entre os alunos está o Muriel Garcia, de 14 anos. Esse é o primeiro curso de capacitação que ele participa, de olho no mercado de trabalho. Eu aprendi várias coisas novas, sobre novo emprego, como arranjar. A professora também ajudou bastante. Foi bem interessante. E agora o teu objetivo é conseguir uma vaga no mercado de trabalho? Sim, conseguir meu primeiro emprego e aumentar, obviamente, minhas experiências, etc. Essa parceria entre o CEE e o Céu das Artes e do Esporte de Pato Branco continua. Novas turmas serão abertas a partir do mês de agosto. Os interessados podem entrar em contato com o CEE pelo telefone 46-3224-7151 ou então com o Céu das Artes pelo telefone 46-3220-6032. As aulas são de graça. A intenção agora, para o mês de agosto, é trazer o curso de informática básica. Ele é composto de 25 horas. Então a gente vai estar fazendo uma parceria com uma empresa aqui de Pato Branco, da área de software. Essa empresa vai ceder para a gente um instrutor. Então a gente vai formar uma parceria, um termo de acordo com a operação recíproca entre as partes. E aí vamos fazer esse curso para o mês de agosto.